Na-na-na-na-na-na 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 Conquistar uma montanha Da batalha suportar Por sua honra Sempre irei lutar Para um rei Essa missão é o que basta Qualquer coisa eu posso fazer Um dia eu voltarei A estar com você Na-na-na-na-na-na-na Um dia eu voltarei Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Um dia eu voltarei a estar com você Nada me deterá, guiará te ver A chama não morrerá, isso sim eu sei A chama não morrerá, isso sim eu sei